E aí gente, eu sou a Maki e pra hoje eu montei algumas coisas sobre como eu faço pra desenhar crianças. E como eu já falei nos vídeos anteriores sobre essa série, eu vou apenas indicar assistir o primeiro vídeo que tá aí no card, pra você saber direitinho o que é e como tá funcionando no momento a série Quartun Season 2. Bom, antes de começar eu só queria dizer que esse vídeo talvez fique um pouquinho diferente dos outros e um pouco mais enrolado porque eu vou tá sem roteiro. Não ia dar tempo pra fazer o roteiro porque eu tô gravando a tela, né, eu fiz os desenhos pra esse vídeo aqui hoje mesmo, no dia 5 de agosto, e aí eu não tive como fazer roteiro e ficar pensando nisso e eu tô tentando gravar sem áudio, que é uma coisa que eu queria até fazer pra outros vídeos aqui no canal porque aí me economiza um pouquinho de tempo na hora de roteirizar porque demora bastante que eu fico escolhendo as palavras pra deixar o mais curto possível e tudo mais. Então, hoje eu vou tentar fazer isso aqui sem o roteiro, só falando por cima do que eu já gravei e eu espero que dê tudo certo pra que saia hoje certinho, né. Eu até tinha outro vídeo gravado pra roteirizar, né, pra não dizer que eu tô mentindo tá aqui esse vídeo, eu vou passar aqui rapidão pra vocês darem uma olhadinha, olha. Só que eu não tava gostando muito porque esse vídeo aqui foi gravado antes da série Quartum Season 2 sair. E quando ela saiu, eu acabei não usando esse vídeo aqui e outros que eu tinha gravado, acho que eu gravei um ou dois no máximo, e esse aqui era um deles, ó, vou passar rapidinho só pra vocês darem uma olhada. Só que eu não tava muito satisfeita porque aqui tá aparecendo a tela do Photoshop, vê, e quando eu fiz a série Quartum que saiu em junho, então esse vídeo aqui foi gravado em abril, já já eu mostro pra vocês, só que a Quartum Season 2 saiu em junho. E aí deu esse tempo todinho, eu decidi que eu não ia mostrar a tela do Photoshop que eu tô usando, nem de nenhum programa. Eu queria deixar só do jeitinho que tá, pra que tenha o mínimo de distração possível, pra gente focar só no desenho mesmo, né. Aí eu já deixo a tela certinho no padrão 1920x1080, aí fica mais fácil pra mim também manter tudo no mesmo padrão. E resolvi tentar gravar hoje pela manhã mesmo o novo vídeo, e o vídeo tá gravado, deu tudo certo. Então se esse vídeo aqui tiver saindo pra você no dia 5 de agosto, é porque deu tudo certo, e eu consegui gravar o negócio e mandar no dia mesmo. Então, vamos lá pro vídeo. Bom, pra hoje eu não tenho exatamente um passo a passo, porque muita coisa que eu falo aqui vai se repetir, e já tá no canal em outros vídeos dessa série, da antiga série Quartum, e em outros vídeos aleatórios que eu vou postando também no canal. Então dá uma olhadinha nas playlists, volta um pouquinho em alguns vídeos, que tá tudo por aí. Eu vou focar aqui apenas nos pontos que eu geralmente considero quando eu vou desenhar crianças no geral, independente se é menino ou menina, ou também qual o estilo de desenho que eu tô fazendo. Porque muita coisa acaba valendo pros dois casos. Então eu vou seguir aqui com esse formato, onde eu coloco alguns tópicos, que eu achei interessante no último vídeo que eu coloquei, né, sobre diferença entre corpo masculino e feminino. Eu coloquei algumas características do lado, e aí eu fui desenhando em cima disso. É, mais ou menos isso é a ideia, não tô lembrando muito bem, mas eu sei que eu coloquei as características como tá aqui. Mas aqui nesse caso, eu já deixei as características aqui do lado, pra eu não me perder, e aí eu ia me baseando, olhando essas características aqui do lado, e ia desenhando o personagem enquanto eu olhava isso aqui, pra depois no vídeo ficar certinho. Então, uma das primeiras coisas que eu geralmente encaixo no meu desenho, quando eu tô fazendo esse tipo de personagem, assim, mais infantil, é fazer com que a cabeça fique bem maior em relação ao corpo. Geralmente, quando a gente tá nessa fase, né, quando a gente é bebê, por exemplo, a gente tem um cabeção, né, e o corpo é bem pequenininho. E aí depois, quando a gente vai crescendo, essa proporção vai mudando um pouquinho. Assim, né, vai ficar, como o corpo vai crescendo, a cabeça vai ficando um pouco mais, né, proporcional. E aí, quando a gente chega ali numa fase de, sei lá, 4, 5 anos de idade, talvez seja mais ou menos isso aqui que eu tô fazendo, né, crianças, né, vamos colocar assim, no geral, pra desenhar crianças. A cabeça, ela ainda vai ficar grande em relação à proporção do corpo. Então, geralmente, eu faço pra esse tipo de personagem um cabeção. Sobre a proporção, eu vou acabar não falando muito aqui, porque é muito do que a gente já viu, como eu disse no início do vídeo. Então, talvez aí, um personagem com duas cabeças e meia, é mais ou menos o que eu acerto quando eu tento fazer esse personagem, né. Eu não fico medindo as cabeças, mas, geralmente, é mais ou menos esse tipo de proporção que acontece aqui. Mas, também, dependendo do estilo e do resultado que você tá querendo, você pode mudar isso pra 3, 4 cabeças, dependendo da idade do personagem também que você tá desenhando. E aí, isso tudo você vai equilibrando ali, testando mesmo, pelo menos pra mim, é sempre uma questão de experimento. Eu vou ali tentando equilibrar a proporção, o tamanho, né, da cabeça, a largura das coisas, o formato, e tudo isso, entrando em equilíbrio, a gente chega num resultado interessante. Eu tenho um costume de, quando eu faço a cabeça, eu já colocar os elementos da face posicionados direitinho. Assim, eu sempre consigo visualizar melhor o que eu tô desenhando. Então, eu gosto de colocar já olhos, o nariz, a boca, orelhas, sobrancelhas, e o cabelo eu até deixo sem, como eu vou deixar aqui, vou acrescentar mais pra frente, mas, geralmente, eu cuido desses detalhes aqui antes de fazer o corpo todo. Só porque me ajuda a visualizar melhor mesmo. Então, eu fui aí encaixando uma proporção de mais ou menos o que eu falei pra vocês, né, de duas cabeças e meia. E aí, um detalhe que eu acho legal aqui na hora de construir um personagem desse tipo, é deixar tudo um pouquinho mais largo. Se ficar muito magro, com formas muito retas também, acaba dando uma impressão de um personagem menos fofinho, né, e quando a gente é criança, é tudo mais redondinho, né, você vê pelas mãos, o formato dos braços, as pernas, é tudo mais arredondadinho. E aí, a gente entra nesse segundo ponto aqui que eu coloquei, que é de trazer um pouco de formas mais arredondadas pro formato geral do personagem. E aí, eu já fui construindo nessa ideia. Então, desde a cabeça até lá o corpo, todos os detalhes, eu tento trazer um pouco mais de formas arredondadas pra trazer essa delicadeza, esse lado mais fofinho do personagem. Isso ajuda bastante. Então, por isso que, quando eu vou desenhar tibis, geralmente eles não são magros. Eu deixo eles mais rechonchudinhos, né, digamos assim, pra ele ter esse aspecto mais fofo. É mais um tipo de recurso que a gente pode utilizar pra tentar passar esse lado mais infantil e mais fofinho pro desenho. Ao longo do processo, eu fui checando ali do lado, mas talvez não fique muito sincronizado, porque eu tô gravando em cima disso aqui e algumas coisinhas vêm antes ou depois, mas eu deixei tudo ali do lado pra ficar mais organizado pra gente. Então, a cabeça grande aí nesse ponto já tá checada. As formas arredondadas, eu já comecei a aplicar também, mas eu vou colocando ao longo do desenho, em todos os lugares, essas partes, né, tentando tirar o máximo de pontas possível, pra deixar ele com esse aspecto mais fofo. Nesse ponto também, eu já tinha colocado o pescoço pequenininho, então se você colocar um pescoço muito largo, né, tipo de bodybuilder, não vai funcionar muito bem pra esse tipo de personagem. E muitos dos personagens que eu já vi de outras pessoas, acaba nem tendo pescoço também. Seria uma outra decisão, né, de design que você poderia utilizar de não colocar pescoço. Geralmente, eu não coloco o pescoço nos tibis e às vezes eu coloco, mas é bem curtinho. Então, se você tentar colocar um pescoço mais curtinho, mais fininho, pra quando você estiver desenhando crianças, eu acho que pode funcionar bastante. Então, eu fiz umas marcações aí pra mostrar que eu evito pontas quando eu tô desenhando esse tipo de personagem. Então, nas orelhas, no nariz, nas bochechas, eu tento deixar tudo bem arredondadinho. Mas, lógico que isso não é regra. Você pode fazer um personagem que é criança com pontas mais retas pra, sei lá, passar uma sensação de que seria uma menininha, por exemplo, que é do mal. Ou uma menininha que é histérica ou algo do tipo, né. Então, você poderia também usar essas decisões de trazer mais retas dependendo do tipo de criança que você tá fazendo. Eu tô considerando aqui uma criança mais comum e mais fofinha mesmo. Mas, dependendo do que você tá fazendo, aí você pode brincar um pouco com essas formas pra trazer um outro aspecto do design do seu personagem. Uma outra coisa que funciona muito bem quando eu tô fazendo isso aqui, apesar de eu gostar de fazer o contrário também, é fazer os pés e as mãos bem grandes pro personagem desse tipo aqui. Então, ao invés de fazer aquele negócio quase que tá sumindo, né, bem pequenininho, eu tento fazer os pés bem grandes, ó. Ver que o sapatinho dele num padrão bem maior do que eu costumo desenhar. E as mãos também. Eu acho que dá um equilíbrio melhor pro personagem todo, né. Ele é todo grandão. É uma decisão que você pode fazer ou não, mas eu só queria apontar isso aqui porque é uma das coisas que eu também queria colocar mais nos meus, porque realmente no resultado final, pra mim, fica bastante traçante. Então, nunca tem regra, né, sempre coloca isso na cabeça porque quando a gente tá falando de estilizar alguma coisa, não existe regras. Existem alguns pontos que podem ajudar você a chegar no resultado que você quer. Nesse ponto aí, a gente já tem a cabeça bem maior em relação ao corpo. A gente também tem bastante formas arredondadas pelo corpinho dele todo. O pescoço tá pequenininho, os olhos são bem grandes, né, mas isso traz um pouquinho de expressividade pro personagem. O nariz é bem pequenininho, mas arredondadinho também. As sobrancelhas têm um formato um pouco mais arredondado. E é mais ou menos isso aqui num formato geral pra gente construir esse tipo de personagem como eu tô fazendo aqui. Mas a gente também pode utilizar de outros recursos pra adicionar ainda mais o resultado que a gente quer. Então, por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é colocar algum dentinho faltando. Então, pesquisando, eu vi ali que por volta dos 6 anos de idade começa a cair o primeiro dentinho da criança. Então, pra desenhar esse tipo de personagem é legal trazer elementos, coisas que acontecem na vida real pra o que a gente tá desenhando também. E essa parte de fazer um dentinho faltando é uma decisão que funciona bastante bem pra esse propósito aqui. Ainda trazendo elementos da vida real, de coisas que tá ao nosso redor, quando a gente olha pra alguma criança, geralmente ela tá brincando ou aprontando alguma coisa. Então, mesmo que os pais arrumem a criança direitinho, penteiam o cabelo, deixem a roupa toda direitinho, daqui a 10 minutos é quase certeza que o cabelo tá todo assanhado, ela tá toda suja, arranhada, algum tipo de coisa vai acontecer assim. E aí, se você consegue trazer esses elementos que acontecem na vida real pro design de seu personagem, ele tem um pouco mais de impacto. Porque um dos objetivos da gente que tá desenhando e quer ilustrar alguma coisa é trazer essa identificação pra quem tá vendo. No caso, se você reunisse alguns elementos assim, de uma criança que tá brincando com patins dela, tá todo suado, assanhado, com a roupa suja e com o joelhinho ralado, e esse tipo de coisa reforça ainda mais a ideia que você quer passar. Então, são alguns pontos, mas você pode identificar outras coisas aqui, porque aqui eu só coloquei mesmo pra gente exemplificar do que eu tô querendo falar. E tudo isso, independente se você tá desenhando um menino ou uma menina. Eu fiz aí também uma menina pra gente ter essa diferença também no cabelo, pra mostrar que adicionando recursos, mesmo que a base seja a mesma, você consegue fazer personagens diferentes. Eu fui lá no Google, pesquisei algumas imagens de meninas de cabelo, e eu achei que essa aqui seria mais interessante pra gente ter essa diferença, pra não repetir o mesmo padrão. Então, quando você estiver repetindo o mesmo padrão no seu desenho, tá fazendo o mesmo cabelo, o mesmo tipo de roupa, o mesmo tipo de pose, algo do tipo, tenta buscar algumas imagens pra se inspirar, porque isso te traz novas ideias. E aí você vai aumentando aos poucos a sua biblioteca visual, e consequentemente, trazer designs mais interessantes pros seus personagens. Outra coisa que é interessante, que eu gosto bastante também, é trazer alguns objetos que não necessariamente tenham a ver só com crianças, mas que ajudam a reforçar o nosso design. Então, no caso, dá pra fazer uma menininha nerd, aí eu coloquei um óculos nela, dá pra trazer elementos como mochila, né, então a gente já associa criança com escola, dá pra fazer esse tipo de link também. Pode ser um boné, os tênis que já estão aí, que é muito comum, mas poderia ser um chinelinho também, brinquedo, tipo um patinete, um skate, e esse tipo de coisa pra adicionar ainda mais no resultado final do negócio. Então, além de a gente ficar lá pensando só na proporção, nas formas redondas, no pescocinho pequeno, nos olhos grandes, esse tipo de coisa, a gente adicionar os elementos de acordo com o que a gente tá desenhando, também reforça ainda mais o que a gente quer passar. A gente começou com um personagem bem padrão, né, sem cabelo, e nenhum tipo, né, de outros recursos, e em cima dessa base, a gente foi adicionando cabelos, objetos, alguns acessórios, algumas características, pra reforçar ainda mais essa ideia que a gente quer passar. E aí, no final, ficou assim. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo, que eu não tenha devagar demais, vocês me deixam aí um feedback nos comentários, porque eu queria tentar fazer mais vídeos assim, sem roteiro, pra me economizar um tempinho e a gente conseguir trazer mais vídeos no canal. É muito difícil, porque eu tô gravando, e aí eu não sei o que eu falei antes. E aí eu tento gravar de novo, porque vai que não pegou no áudio, não ficou muito bom, aí eu tento repetir alguns trechos, e aí às vezes fica faltando informação, e aí eu tenho que voltar, mas espero que tenha ficado legal, eu acho que sim. Eu gostei muito de fazer com esse tipo de coisa, talvez seja uma coisa interessante pra vocês, de quando vocês forem desenhar, não desenhar com uma folha em branco, sem nenhum tipo de ideia previamente estabelecida. Então eu fui desenhar crianças, eu fui pegar alguns personagens que eu já tinha feito, eu dei uma pesquisada, eu dei uma observada em outros trabalhos também, e aí eu tentei analisar e ver que tipo de características seria interessante, e as que eu tô aplicando nos meus trabalhos também. Então, com isso, eu fiz uma listinha, igual eu coloquei ali pra vocês do lado, né, mas eu fiz aqui no meu caderninho também. Então eu coloquei lá, cabeça grande, formas redondas, pescoço pequeno, olhos grandes, outros recursos. Aí os outros recursos, no meu, nas minhas notinhas, tem aqui, né, cabelo bagunçado, nariz pequeno, dente faltando, boné, tênis, mochila, óculos, brinquedo, e esse tipo de coisa. Então sempre quando eu vou gravar algum vídeo aqui pro canal, eu tento fazer esse tipo de listinha, porque fica mais fácil eu desenhar depois. Já ajuda bastante a progredir no desenho. E deu super certo aqui, eu gostei do resultado, e eu espero que vocês tenham gostado também. A nossa meta de likes pra hoje é 520 likes. Eu acho que a gente vai conseguir também. E se você quer mostrar o seu desenho, se você estiver desenhando crianças também como tema desse vídeo, ou outros desenhos, mas que estejam relacionados ao estilo cartoon, posta lá no Instagram com a hashtag cartoon season 2, que eu tô dando os likes e eu tô olhando alguns desenhos. Mais pra frente eu trago em outros vídeos quando a rotina estiver um pouco menos turbulenta. Então deixa aquele like pra gente, curtir o vídeo, compartilha, e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz! E aí Tchau! 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 Tchau!